Shalom, shalom! Moshe Ben Shalom, trazendo umas ressalvas para quem possa se interessar nesta mensagem de restauração. Tem algumas ressalvas para fazer aqui, devido a algumas coisas que a gente vai vendo pela internet, algumas desinformações, e às vezes a pessoa com boa intenção começam a compartilhar aquela desinformação que presta um desserviço ao movimento da texuvá, que traz, em alguns casos, um fardo além do que a pessoa precisa de carregar. A questão que eu quero trazer para você, é proibido falar a palavra Senhor, usar o adjetivo Senhor para o Hashem, para o Eterno de Israel? Muita gente tem comparado a palavra Senhor, que equivale ao significado da expressão Baal, e por conter o significado de Baal, já julgam que a palavra Senhor é a mesma que Baal, então não pode falar Baal. Bom, em primeiro plano, eu vim trazer para vocês o verdadeiro significado de Baal. Baal significa Senhor, o proprietário, o dono da casa, meu marido. É uma palavra aramaica que adentrou para o dentro do hebraico. Haja visto que o hebraico já tem uma palavra para esse significado, que é dono. Mas a palavra Baal acabou entrando para dentro do hebraico. O que você precisa de entender e aprender definitivamente, que para as divindades pagãs, usava-se adjetivos para elas. E esses adjetivos, com o passar do tempo por extensão, passava-se a ser o nome, sentindo como ganhar uma áurea de nome próprio, de tanto chamar aquela entidade por aquele adjetivo. Agora, pense você, se eles dariam adjetivos ruins para as divindades que eles estavam adorando. Claro que não. Eles pegavam adjetivos poderosos, de significados belos, nas línguas que eles dominavam para atribuir as divindades. Então, a palavra meu Senhor, Baal, meu dono, é claro que eles iriam usar esta palavra para uma suposta divindade, porque para eles, naquele período, aquela divindade era o Senhor da vida dela. Mas, para você entender, uma esposa chamava o seu marido de Baal, que significava o dono da casa, o meu Senhor. Com o tempo, alguma divindade passou a ser chamada de meu dono, porque era o Senhor da vida daquela pessoa. Por extensão, com o passar do tempo, já passou a ser o nome próprio daquela divindade. Assim, também, nós temos a palavra Adon. A palavra Adon é Senhor no hebraico. E se você estudar um pouquinho, você vai entender Adoni. Então, você vai achar uma divindade com o nome Adoni e vai entender que Adon também é errado, porque tem uma divindade com o nome Adoni. Claro que acontece da mesma maneira. Primeiro, pega-se os atributos da língua kadosh, da língua santa, e dão-se as divindades. Agora, para você ter uma noção sobre a expressão Adonai, ou Adoni, ou Adon, nós encontramos no hebraico, exatamente em Terlim 136, versículo 3. Eu vou ler em hebraico para você. Rodu Ladonei, Radonim, Kileolam Hacedo. Rodu Ladonei, louve ao Senhor. Aqui não está o tetragrama, e não é uma substituição Senhor para o tetragrama. Aqui está Rodu Ladonei, louve ao Senhor Radonim, dos senhores. Então, esses senhores, você pode ter várias divindades, vários, tudo, o lado, aqui está falando Rodu Ladonei, louve ao Senhor dos senhores. Então, as divindades aqui estão atribuídas como Radonim, mas também para o eterno está Ladonim. Rodu Ladonei Radonim, louve ao Senhor dos senhores. Que, que, é porque no hebraico, que, Leolam Hacedo, que, porque, Leolam Hacedo, a sua bondade, ou a sua benignidade, dura para sempre. La, Leolam, para todos sempre. Então, temos a expressão, La Adonei. Louve ao Senhor. Esse Senhor aqui é o Eterno. Claro que Terlim está mandando louvar ao Eterno. Então, o Eterno, esse adjetivo de Adon, La, Al, Adonei, ao Senhor, Radonim, dos senhores. Louve ao Senhor dos senhores. Então, no hebraico, a expressão Adon é empregada no Terlim para Hashem. Agora, você vai ver um ídolo também chamado Adoni, meu Senhor. Como você vai ver a expressão Baal, também sendo usado, o Senhor da casa, o meu dono, o meu marido. Porque as meretrizes, as sacerdotisas, prostitutas do templo, casavam-se, entre aspas, com o Baal, com o Senhor dela. Então, nós vamos ver o Eterno chamando os poderosos. Além da expressão Gevurá, no hebraico, nós temos também Baalim, os poderosos. Então, as divindades pegavam, não é elas que pegavam, porque elas são inanimadas. As pessoas davam esses adjetivos às divindades. Claro que, para se pegar na língua portuguesa e trazer o significado tanto de Adon como de Baal, vai ter que pegar uma palavra da língua latina, cujo português faz parte do protolinguajá indo-europeu. Então, a palavra que nós temos para entender a expressão Adon ou Baal é Senhor. Agora, a palavra Senhor tem em si uma raiz pagã? Não. Então, a maioria das pessoas que passam essa desinformação de que Senhor é Baal, então você não pode falar Senhor, jamais olhou no dicionário, jamais foi buscar na língua hebraica, jamais foi pesquisar em vários dicionários. Só pega ali o postezinhos. Cuidado, gente, com quem ensina, com uma figurinha. Tem gente que faz, que monta ali uma figurinha, algumas frases e fica pregando em cima de imagens. O problema de se pregar em cima de imagens, você não tem contexto. Ali é uma imagem, e as pessoas, por preguiças de ler, gostam muito de ficar compartilhando imagenzinhas, de, ah, a palavra Senhor equivale a Baal, aí botam uma foto de Baal lá. Então, agora, lógico, eu não vou poder falar Senhor. Então, não fiquem repetindo e compartilhando ensinamento por fotografias, por imagem. Pega um estudo maior, contextualizado. A palavra Senhor, ela é uma palavra latina, ela vem do latim senior. Senior quer dizer o senhor, o proprietário, o dono. O mesmo significado de Baal, mesmo. Agora, nós estamos falando de significados. Para você entender se uma palavra tem uma raiz pagão ou não, você tem que procurar na etimologia da palavra e não no significado em tradução. Isso é diferente. Você pode pegar o nome Semiramis, por exemplo, Zemiramite. Zemiramite é o nome original de Semiramis, é Zemiramite, quer dizer, a portadora do ramo. Agora, a palavra ramo é pagã? A palavra portadora é pagã? Não, você está traduzindo o que aquele nome significa. E a palavra Baal, como Adono, que, como eu mostrei no hebraico, foi usado para o eterno interlim, você vai colocar, trazer a tradução. E não quer dizer que aquela palavra traduzida e trazendo significado seja pagã, porque ela tem somente uma função, traduzir o significado. Para você saber, repetindo, se uma palavra é pagã, você tem que estudar a etimologia da própria palavra. A palavra Senhor, por exemplo, vem de senior, como eu falei no latim, quer dizer, dono, proprietário. Que também temos a expressão senis, que é um senhor ancião, pessoas de muita idade, pessoas velhas, pessoa entrado em dias. Ou seja, mostrando ali uma longevitude da pessoa. Que, por sua vez, também temos a palavra senex. De senex herdamos a palavra senado. Então, agora a palavra senado é errado, porque tem a mesma raiz de senhor. Então, por que senado? Porque eles estão os senhores, as pessoas com poderes na mão. E quando você diz que o eterno é o senhor, você está colocando o senhor sobre outras pessoas. Acima de outras pessoas. A palavra senhor não tem nenhuma raiz pagã. É simplesmente uma... Você está usando uma tradução para a palavra dom ou a palavra baulo. Por exemplo, se você estivesse na língua russa, lá na Rússia, e estivesse estudando um dicionário que quisesse traduzir, olha, no hebraico russo. A palavra hebraica, baal, aqui em russo, significa mistá. Mistá. Então, a palavra mistá, em russo, é senhor. Agora, imagina se você estivesse lá e ia pegar e fazer figurinhas, Photoshop, e falar que a palavra mistá é pagã, porque equivale o mesmo que baal no hebraico. Ou se você estivesse lá na Alemanha, falasse fosse dentetora da língua alemã. Então, se você estivesse lá na Alemanha e pegasse um dicionário hebraico-alemão, um dicionário bíblico, hebraico-alemão, e quando fosse traduzir para o alemão o significado da palavra baal ou adon, ia estar her. A palavra her, no alemão, é senhor. Agora, quer dizer que a palavra her é pagã? Quando eles vão se referir ao eterno, é meu her, não pode, porque tem o mesmo significado da palavra adon, baal, no hebraico. Então, vamos abrir nossas mentes. Ou, lá na Rússia, você não pode falar que o eterno é mistá, porque mistá é o equivalente da tradução da palavra baal ou adon. Meu pai eterno. Se você estivesse falando francês, o eterno, você ia chamar o eterno de milord. Milord. A palavra milord, meu senhor, se for traduzido no dicionário bíblico hebraico para o francês, vai estar falando, olha, a palavra baal no hebraico significa, lógico, esqueço em francês, tudo em francês, eu não falo francês, significa milord. Aí, um monte de espertinhos vão começar lá na França, falar que milord é uma palavra pagã, porque é equivalente à palavra baal ou adon. É meniníssimo, não é? Agora, você estudar a etimologia da palavra milord e achar nela uma raiz pagã é diferente. Agora, significados em tradução, você vai pegar em inglês, my lord. Se você estiver falando na língua inglesa, ah, baal no hebraico significa meu marido ou meu senhor, my lord. Então, pegar o significado em tradução de uma palavra não quer dizer que aquela palavra é pagã. Então, não tem problema você chamar o eterno de senhor, porque é uma palavra latina que remonta a um adjetivo para o eterno, colocando ele acima de outras coisas. Há 15, há 16 anos eu trabalho com restauração, restauração de palavras, mas eu tento fazer um trabalho mais sério possível, para que eu não venha propagar mentiras, bobagens, restaurar além do que precisa de ser restaurado. Muitas das palavras, quase todas as palavras endereçadas ao eterno, eu não utilizo. Agora, eu faço uma pesquisa séria sobre cada palavra que a gente deve ou não deve usar ao eterno. Eu desafio aqui alguém a achar na palavra senhor. Tem gente que fica até picotando vogal de consoante e achando um nome de monte de identidade para sustentar. Então, é um raciocínio muito raso, muito primitivo você pegar. Ah, Baal era um ídolo lá em Canaã. Então, tinha um ídolo chamado Baal. Claro, Baal lá na língua é meu senhor. E eles davam esse título honroso. Infelizmente, é uma pedra, é uma divindade. Mas, meu Baal é Hashem. Ele é o meu senhor. Ou como nós lemos aqui, Rodu Adonai, Louve Adonai, Adonim, Louve o senhor dos senhores. Está aqui em Teilim, conforme eu li para vocês. Então, outro dia eu vou trazer a expressão para vocês, se realmente é proibido, ou é pagã a expressão Elohá, ou Elohim, que tem gente aí que usa a expressão substitui El, por achar exatamente uma divindade que se chama El, em Canaã, antiga. Então, eles substituem por Ul, sem prova arqueológica. Eles mesmos colocam os traços maçorecos que eles querem colocar. Mas, isso aí eu vou deixar para uma outra oportunidade. Então, é por aí. Não tem problema algum, de acordo com o dicionário da língua portuguesa ou da língua latina, chamar o Eterno de Senhor. Senhor é apenas uma tradução que nós temos para a palavra Baalo. Não é a palavra Baalo. Mesmo que a palavra Baalo fosse pagã, Senhor seria apenas uma tradução, um equivalente e não a mesma palavra. Então, estão me entendendo? Se você quer dizer que uma palavra é pagã em si, procure a etimologia da palavra. baração da palavra ×gica da palavra e não a mesma palavra. Tapi,